Estamos aqui, é a final, bora lá! Gente, ó, já vi, vamos agora enfrentar o boss final. Ih, meu plano agora é fazer algo diferente do que eu tô fazendo, apesar que eu fiquei um pouco chateado, porque, na verdade, a repercussão do Final Fantasy tá vindo lentamente, não tá vindo como esperado, até entendo que o canal tá sendo domado, tomado, né, pra você se inscruir, né, mas... Eu faço conteúdo pro canal, eu quero fazer jogo retrô, eu quero fazer RPG, então eu vou trazer o que eu achar melhor. Eu quero me divertir aqui, porque não ganho nada com isso, eu quero compartilhar e me divertir com vocês aí, então... Eu sempre potenciei nada, modéstia parte, só... Então eu vou gravar, não sei como que eu farei a edição disso, pretendo, vou gravar tudo continuamente, Às vezes eu dou uma... quando eu faço, eu dou uma... quando eu faço o que eu tô fazendo a dungeon, ou tô fazendo a dungeon, viajando... Não vou fazer isso, eu vou gravar, tô até profando demais já, que eu vou gravar até o final, até o caos, ou até eu morrer nessa merda. O resultado disso vai aos poucos no canal aí, vocês vão ver. Tô gravando isso antes, um pouquinho antes do lançamento, tô feito vários... Todos os episódios assim, tô feito... Todos os episódios no mês, eu tenho gravado tudo num dia só, e vai ser o caso disso aqui. Eu espero que isso aqui renda material suficiente para o mês, se não render eu vou ter que fazer render. Vamos lá, agora, vamos aqui... Vou até botar devagarzinho... Ó... Chegamos... Olha como você ganha. Ele acenou pra gente, você viu o pessoal aí, ó... A luz das quatro cristais, terra, fogo, terra, água e vento... Sob um cristal negro... Nossa, uma fêneros passa e tempo é aberta... E agora eles vão seguir... E viajar no tempo... A mais de dois mil... Eu vou encontrar Jesus, será dois mil anos? Vamos ver... Vamos viajar no tempo... Né? Quando tudo era... Quando tudo era pequeno... Quando o mundo... Tinha poucas esperanças... E viajamos no tempo! Então eu vou seguindo aqui... Pode ter um esporte que vai sair a pausa aqui pra eu acompanhar... A gameplay aqui do cara... Vamos embora lá! Primeiro rival... Vamos ver o teu do céu... Vamos ver... Vou fugir que eu não... Porque eu não quero gastar tempo com eles não... Vou tentar fugir... Vou botar rapidinho aqui pra... Não dá pra fugir... Vou botar... Vou botar rapidinho e vou... Tocar fogo nesses filhos da mãe... Ataca, ataca... Vamos atacar... Será que eles querem... Eles querem briga? Vamos atacar... Ah tá... Acho que é briga... Meu Deus do céu... Taca, taca... tá fácil, tá relativamente fácil né vamos ver e aqui né será que eu tô sem paciência fazer tudo tá simples e ela vai curar da pared da básica da pared tá aí tá aí já tá bem fragilizado meu deus do céu tá aí, me ajuda a sua própria mágica aí pra se curar pelo meu deus meu deus do céu deixa eu ver quem tá um pouquinho aí melhor melhorar a situação de um pouquinho de gente aí tá bom vamos seguir meu inimigo surpresa não 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 nem vi se eu tenho não 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 o que você não pensei que ele venena o que eu quero que o outro companheiro que ele vitou bastante dragão virgem do dia vez que ele se borrava praticamente a todo mundo está em cima da altaíca vou tirar um tempo de posição ali que tá fogo da formação era pauta e liderar essa discussão mas eu vou botar ele na humildade botar o botar o estanque na frente mesmo se eu puder botava ele atrás da ruby ainda mas aí é muito covardia né vamos salvar já que eu tô aqui não era para ele ganhar o destaque acho que foi a parte errada meu deus do céu o teste já me perdi meu deus tá ficando com fernetico eu vou botar a corrida aqui que você não vai ver que tá perturbando de nada o que se gasta 10 o que tá gastando ele pesado para caramba o que é que eu tô aqui na terra o que é que eu tô aqui na terra depois chega no bóis acontece nessa parte do jogo é que o bagulho vai ficar doido pelo que eu vi já vou encontrar quatro espécies que eu já enfrentei mas eles antes da forma que eu enfrentei eles agora não sei se isso é bom é ruim né se eles eles são eles mais forte mais fracos e não sei mas parece que eu tô tô bem que eu tô matando com um golpe só tô né bem superior é o cara do jogo aqui eu acho que vai ter tudo certo no final primeiro rival primeiro rival primeiro rival vamos lá pelo que eu vi aqui E aí e pelo que eu vi que não parece difícil ele a nossa dando para caraca e então me anota aí buscar o mais fraco daquele botei e bem você não bate legal só peste que era isso meu deus do céu e aí e quando eu disse só fiz fiz porque eu quis fazer mesmo eu acabei de enfrentar um entre aspas boys o cara vem com o me sacaneando tem que ver uma coisa que vê se eu tenho a gente vai me peito mesmo é ter não tem muito eu tô ferrado pegar leve aí não é mais dia a gente agora vou parar agora e está 100 porcento tá aí até tá ferrado já até parei já não tem que vai ficar curando o time aí quando vou avançando e lá e poder morte de outra volta aí para tocar isso eu não tô tentando E, e? E, e? Tenta bater em geral Não dá pra fugir Mata com opção, né? Mas, não me desconfortar Tá botando pra atacar, por favor Que eu perdi tempo Esse master bolado, hein? Meu Deus do céu Vou botar rápido agora Se tem alguém morrendo aqui Alguém tem muito dano Meu pai Cadê ele, mano? Tá dando leve Tá chegadinho Tô tremendo, velho Tô tremendo, velho Tô com um pouquinho de pilha Quanto éter que eu tenho, gente? 13 éter Acabei de enfrentar o primeiro cara ainda Tô com medo Porque eu não sei o que me espera Não sei se eu vou aguentar o cara final, né? Esse é o meu receio Meu Deus do céu Olha como é que o Sina ficou, cara Fiquei em silêncio Como é que eu vou sobreviver Uma hora eu vou ficar sem magia Tem que botar mais critérios nessa magia aí Tô com um XP pra caramba Porque aqui, quando você upa Você não sobe HP Tem que botar mais Tem que botar mais Obrigado.